Por que que a gente fica nessa só Mandando indireta sem se ver? Me diz por que, ei Você só joga e joga E tá jogando tudo fora sem querer Fulano foi contar pra fulana Que me disse que cê disse que me ama Tá esperando o que pra lhe dizer Então eu falei pra fulana que eu te quero Só na condição de ser sincero Uma vez na vida A gente não faz junto E eu não sei por que Se você me ama E eu amo você A gente não tá junto E eu não sei por que Se você me ama E eu amo você Fica se fazendo o todo Tô perdendo a paciência Eu gosto de marra Se você me ama Se você me ama E eu amo você A gente não tá junto A gente não tá junto E eu não sei por que Se você me ama E eu amo você 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 E eu amo você